O repasse do 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios de julho e dezembro deste ano deve somar R$ 525 milhões e R$ 551 milhões, respectivamente, conforme a estimativa da Assessoria Econômica da AMM. O estudo considerou dados publicados pelo governo federal e a expectativa é que a verba entre nos cofres municipais nos dias 9 de julho e 7 de dezembro de 2018. Os municípios afiliados à AMM podem conferir as estimativas dos repasses no Portal das Transferências. E para mais informações, você pode entrar em contato com o nosso Departamento Econômico pelo telefone 31 21 25 24 30. E para saber mais sobre pautas municipalistas, acesse portalamm.org.br.